pessoal nesse vídeo de hoje eu vou mostrar alguns drills para você fazer com sua faixa certo para afiar seus drills nesse tempo de pandemia de quarentena né a gente tá em casa é um treino bom só precisa da sua faixa e de um local arejado espaçoso você conseguir fazer esse exercício na sequência mostrar direitinho aí vou explicar com cada exercício é eu fiz 30 segundos por 30 segundos descanso fazendo a descanso segundo volta certo você pode fazer pode variar um minuto minuto e meio vai do seu gosto certo é potencial uma base aí para vocês mas é um treino bom porque é pessoal você tanto faz a sua pegada trabalha é tanta flexibilidade agilidade é quando você trabalha na academia mas você tá conseguindo lógico não vai trabalhar tanto como seria na academia o real fazendo né mas vai tipo tá batendo a guarda-aranha dá para treinar guarda laço dá para treinar bastante variações que quando você voltar a treinar normal você vai tá não lógico não vai tá igual mas tá com uma noçãozinha ainda para precisar só pegar o ritmo dos treinos certo mas igual falei na sequência eu vou explicar cada exercício como é e logo na sequência eu faço o treino completo aí se você quiser me acompanhar já junto com esse treino olha no vídeo é bastante legal então conferir na sequência igual falei eu vou mostrar alguns trios para você fazer caso de sua faixa e meio aqui eu tô no meu quarto quanto é um espaço ou então tá tá você tem algumas peças não precisa nem se tá muito grande é um espaço pequeno dá para você fazer já esse trio e é bom porque eu quero sua mobilidade no jiu-jitsu esse tempo que tem muita gente ainda não treinando né nas academias caso dessa pandemia e tal você já pode fazer esse dia a manter sua sua agilidade sua noção das coisas na sua própria casa sua faixa certo então vamos lá o primeiro exercício qual é você vê pessoal aqui eu uso a minha faixa aqui tem umas pessoas que gostam de enrolar eu acho melhor fazer a pegada aqui mesmo que você já tem até a sua pegada certo então o que você vai fazer aqui ó a laçada né vamos vamos entrar na barra da laçada logo ó você vai ficar aqui dois três esticados na faixa vai esticar um ó e a outra já laça aqui a faixa ó igual a laçada mesmo só que aqui você vai fazer com a faixa no caso lá se faz com o que morrer o cara com o braço dele e aqui você volta ó estica a outra e ó já amarra o pé sempre esticado pessoal tá vendo entra outra certo daqui já tem a aranha ó que você faz aqui ó você estica um e agora você joga para o lado aqui ó ó virei nesse riozinho ó certo você pode botar 30 segundos é um minuto mas você trabalhando aqui certo tem outra também pessoal que qual é é na guarda laça ó mesma coisa você entra aqui só que você vai botar isso aqui em vez de você laçar você vai botar aqui em cima da faixa ó vai empurrar meter a outra e soltar ó certo e já é outra que você não tá parado nem ó você tem o calcanhar ó entendeu joga por cima ó da faixa já vai ter uma coisa diferente também ó uma noçãozinha diferente também ó joga por cima estica ó trabalha um pouquinho do no calcanhar beleza então aqui por cima vai trabalhando um pouquinho do calcanhar aí volta pra o rar da aranha daqui a gente pode fazer o que ó se liga pode fazer pegar mais junto a faixa um pouquinho ó pode fazer o leg você estica a perna e puxa ó entendeu porque a gente já trabalha a pegada junto com suas pernas ó entendeu aqui ó certo então pessoal aqui eu mostrei na 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 teoria né como seria cada posição certo cada drill na sequência eu vou fazer um treino certo vou passar 30 segundos em cada posição fazendo cada drill no caso 30 segundos fazendo 30 segundos descansando certo esses 30 segundos faz uma intensidade moderada pra você dar uma uma cansada certo então já já vai já se quiser pode até me acompanhar esse treino alguma dica aí já pode me acompanhar que aí eu vou marcar o cronometro o cronometro aqui no 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 vídeo aqui embaixo vocês já vão me seguindo certo então bora lá pêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpêrpê Se inscreva no canal 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 E também pessoal Todos meus patrocinadores Que me ajudam nas competições Nos treinos, alimentação Treino, fisioterapia, recuperação Tá aqui na descrição Só acessa lá Beleza? Valeu, tamo junto Tchau, tchau!